Me conta como é que é essa história de passar a medalha no rosto para atrair sorte, para ganhar mais medalhas. Você acha que na Olimpíada de repente isso vai dar certo? Então, é uma dica para os brasileiros que estão competindo aí no Pan-Americano e uma dica também vai ficar para as Olimpíadas. Lá teve uma situação muito engraçada, meu pai estava lá assistindo e ele pegou a medalha do César Cielo e esfregou assim no rosto, pelo corpo. E eu acho que deu sorte, porque no outro dia a medalha de ouro estava no meu peito. Então, fica a dica aí para quem está lá, quem quiser ganhar o ouro, olha, faz isso que ajuda.